Estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 4 minutos neste dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Obrigado pela companhia, pela audiência, você dos quatro cantos da cidade de Manaus. Manaus, interior, Parintins, região metropolitana, todo mundo tá acompanhando a gente. Foi o dia todo assim, né? Roberto, Roberto, te amo, Roberto. É o único Roberto que eu posso dizer que te amo sem Robson se chatear, né? Só posso dizer que te amo pra Roberto, pra Erasmo. Ah, sim, Roberto, o cantor. Entendi. Olha, gente, nesse clima, pensei que já fosse outro. Nesse clima maravilhoso Dia Internacional da Mulher, nós vamos mostrar a luta diária de algumas delas. Destaque da reportagem de hoje para aquelas que assumem profissões, Márcia, que tradicionalmente dizem que é pra homens, mas... Eu não acredito nisso. Isso não existe. Todo mundo pode fazer tudo, a gente pode fazer o que a gente quiser. É só querer. As mulheres vão dominar esse mundo. Ah, já dominam. A gente é que manda em tudo mesmo. A gente faz de conta que os homens é que mandam, né? De vez em quando. Se posicionar e colocar, né? Acreditem. Priscila Gama fez uma super reportagem e a gente acompanha agora. Sabe aquela história de que o serviço pesado era só para homens e mulheres tinham que ficar apenas com os deveres de casa? Pois é, isso começou a mudar. Cada vez mais as mulheres vêm superando barreiras e preconceitos na sociedade. Exemplo disso é a atuação delas no mercado de trabalho. A Kelly, por exemplo, é motorista de ônibus há 13 anos. E todos os dias, ela tenta mostrar aos outros mais do que uma diferença de gênero. Se a gente trata bem, os passageiros gostam, elogiam, entendeu? E nos tratam bem, dão presente, entendeu? É assim que os passageiros gostam da gente. Você ouve, geralmente? Elogio que eu dirijo bem, que eu trato bem, que eu espero os idosos subir e descer direito na parada, entendeu? Eles gostam muito de nós, de nós duas, né? Eu e a cobradora. A Kelly acorda todos os dias às 3 da manhã. Ela roda cerca de 9 horas por dia pela cidade de Manaus. Nossa equipe conversou com alguns passageiros e sabe o que eles sentem em saber que é uma mulher no volante? A mulher, ela dirigindo ônibus, ela dirige com muita educação. Eu acho que deveria, é uma opinião minha, que deveria tirar todos os homens e colocar só a mulher para dirigir ônibus. Eu gosto mais de mulher, de mulher mais educada, né? O homem é meio estúpido, né? Às vezes não para na parada que a gente pede, né? Então, eu sou muito rápido, né? E eu sugeria mulher. Não tem comparação para homem, nós homens somos mais grossos. Essa qualidade no atendimento é fruto de uma bela parceria com a cobradora. Educação e respeito viraram regra na rotina de trabalho dessas duas mulheres. Tratamos as pessoas como devem ser tratadas, né? Porque a gente tem que tratar como a gente gostaria de ser tratada. Pois é, mas nem tudo são rosas nessa profissão. Enquanto muitos passageiros agradecem a delicadeza e a atenção da mulher motorista, ainda existe preconceito por parte de algumas pessoas. Tem homens que gostam, que quando me veem dirigindo sorri, falam, mas tem outros que veem e ficam rindo, debochando, entendeu? Eu não ligo, não me interessa não essa parte. Depois de percorrer as ruas e avenidas da capital, é hora de ir para casa, né Kelly? E quem pensa que ela vai descansar se engana. Motorista e mãe, rotina dupla. Dessa vez são os serviços de casa e a atenção com os filhos. As filhas, Cássia de 20 anos e Mônica de 10, se orgulham do exemplo de mulher que tem em casa. Ela sempre me ensina a ser muito justa, a ser compreensiva com as pessoas, a tentar entender todos os lados da história. Ela é assim, ela é uma pessoa sensacional. Eu tenho muito orgulho dela, porque ela é uma mãe muito batalhadora e eu gosto muito de ter uma mãe como ela, porque eu queria que todas as mães fossem assim como ela, porque quando eu preciso de alguma coisa, ela dá o jeito, trabalha mais para comprar. Então eu quero que todas as mães sejam assim como ela. A Kelly se emociona em saber o que representa e o que já viveu até aqui. Eu tenho a agradecer muito a Deus, né, porque eu tenho dado conta, é difícil, pelo tempo que eu fico até emocionada, porque eu já sofri muito e eu consegui. E eu explico assim para minhas filhas, né, que é difícil, mas nós mulheres conseguimos. Não era fácil. E respeito. E espaço, respeito. E é muito difícil mesmo. Foi difícil para mim, mas eu consegui. Com uma rotina dessa e tantas habilidades, é difícil mesmo entender o significado da imagem que a sociedade impôs, o tal sexo frágil. Agora nós vamos mostrar um pouco do dia da taxista Eleni. Ela trabalha no ramo há seis anos, também já foi frentista e até guardete. Mas garante que como andar um táxi tem sido uma das melhores experiências. É tranquilo, não tem rotina, cada corrida é uma coisa diferente, são pessoas novas, são gente de fora, então é legal, eu gosto. Ela também trabalha oito horas por dia. E assim como recebe elogios, as críticas ainda existem. Sempre quando entra um homem, passageiro homem, já vai logo aquele negócio de colocar o cinto, põe o banco mais para trás, sempre com medo porque é motorista mulher, né, aí começa a fazer aquelas perguntas, quanto tempo eu estou dirigindo, ou como eu sou baixinha, se o banco não tem que colocar o assento, se eu estou vendo bem a frente, coisas desse tipo. Mas independente do choque de realidade que essas mulheres causam no mundo dos negócios hoje, é evidente como elas vão além das tarefas femininas e buscam a própria independência. É, isso explica o real motivo de comemorar o dia de hoje, Dia das Mulheres. Histórias de vida, histórias de superação, histórias maravilhosas, histórias lindas e continua, né, Márcia? De força, de garra, de enfrentamento, de ver o mundo de forma positiva, apesar de toda dificuldade que a gente tem. E não se enganem, todos têm problemas, todos. Não tem esse negócio de estar bonitinho na TV, não tem problema? Tem, tem muito problema, Emerson tem, eu tenho, os depórteres tem, todo mundo tem. Mas o que diferencia de um para o outro é a forma como a gente encara os problemas e a nossa vontade de superar esses problemas. Tem gente que se abate, se deprime, tem gente que corre atrás, enfrenta e supera. Isso é que é importante. E tem um outro pessoal que também está dando lição de vida aqui, mostrando como é que é o dia a dia difícil dos servidores públicos. A gente vai trazer para você agora como é que esses servidores, a gente mostrou aqui um monte de gente trabalhando como autônoma, empregada seletista, mas tem profissionais aí do serviço público que merecem todo o nosso respeito. E é o que a gente vai ver agora. Unha pintada, cabelo penteado e maquiagem, é claro. Tudo para uma mulher encarar mais um dia de trabalho. Mas para essas mulheres, toda a leveza do universo feminino é para encarar um trabalho pesado. No canteiro de obras do bairro Terra Nova, na Zona Norte, a retroescavadeira, que leva o asfalto para tapar os buracos, é conduzida pela Janaira Lima, que aos 29 anos se diz privilegiada por trabalhar. Com o que gosta. Me sinto privilegiada, né? Devido a... as mulheres estão ocupando espaço, nesse ramo onde muito só quem operava era homem. Hoje a mulher, ela está tomando conta do espaço, onde era só homem, hoje mulheres também podem estar operando. Outro exemplo de garra feminina pode ser encontrado na mesma obra, onde Ineude dos Reis exerce a função de apontadora de obras. Atividade considerada até leve para quem começou como servente de pedreiro, fazendo massa, carregando baldes de água e construindo meio fio. Trabalho super normal, que nós somos capazes sim de fazer o que um homem faz, né? E que não é vergonha para nenhuma mulher trabalhar, como eu já trabalhei, que trabalhar até dirigir o rolinho, já dirigir também, batendo massa asfáltica. Na Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativas para Mulheres, muitas delas procuram ajuda. Aqui, mais de 5 mil mulheres são atendidas. recebem auxílio com acompanhamento diário de profissionais dos setores jurídico e psíquico. Não é somente o dia 8, é todos os dias do mês de março. Enfim, na verdade, todos os 365 dias, eu quero, de fato, aqui, estar prestando essa homenagem. Eu tiro o chapéu para essas mulheres que acordam cedo, que trabalham, que acreditam, que têm fé, que não deixam de acreditar, que se mantêm de pé, porque, principalmente, têm fé. Encontrar caminhos e nunca desistir é o que essas guerreiras têm feito todos os dias. Valeu de mulheres, guerreiras, Deus abençoe as famílias. Agora, Márcia, você tem aí notícia maravilhosa para os nossos espectadores. Estou aqui com a nossa cesta da Importadora Três Elefantes, que eu vou sortear agora essa cesta especial para o Dia das Mulheres. Eu já falei Dia das Mães, mas Dia das Mulheres também é Dia das Mães e tudo, né? E daqui a pouco tem outro prêmio, né, Emerson? Isso. Agora, premiado no ar. A gente vai lá para o Conjunto Cidadão 2. Não diga alô, diga Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, Feliz Dia das Mulheres. Tem que dizer tudo isso, tá? Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, Feliz Dia das Mulheres. Alô! Importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, Feliz Dia das Mulheres. Ganhou! Rapaz, é impressionante como esses telespectadores saem das enroladas que eu coloco eles, né? Porque eu coloco vocês em cada enrolada. Quem está falando? Edivana. Edivana! Muito obrigada pela audiência, Edivana. Muito obrigada por ter ligado. Quem está em casa com você agora, Edivana? Sou eu, minha filha e meu filho. Um Feliz Dia das Mulheres para você. Um Feliz Dia das Mulheres para sua filha e para toda a sua família, viu? Muito obrigada. E para você também. Obrigada. Fala com a nossa produção, tá bom? Não desliga, não. Emerson Santos, é contigo. É comigo mesmo. Você que é mulher, que é apaixonada, desesperada por promoções, ofertas e novidades. Eu tenho um recado muito bacana para você. Nesse final de semana, amanhã, isso mesmo, sexta-feira, começa a primeira edição de 2018. do Bazar para você. Mais de 60 lojas com descontos reais, viu? De até 70%. É Bazar com preço de Bazar. As melhores lojas, Espaço Gourmet, Espaço Kids, te esperam no Manaus Plaza Shopping, no Centro de Convenções, nesse final de semana. Sexta, sábado e domingo. Não perca essa oportunidade de você comprar e economizar, pagando bem baratinho, na mega edição Bazar para você. Gente, daqui a pouco nós vamos voltar com notícias de polícia. Isso mesmo. Dois irmãos de 10 anos e 13 anos e uma grávida de dois meses foram baleados ontem à noite durante uma tentativa de assalto na zona norte da capital. É já já no programa da comunidade. Não sai daí não. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti